Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje faremos um brigadeiro de Banoffee. Delícia! Vamos à receita. Aqui nós temos duas colheres de sopa de açúcar refinado, uma caixinha de creme de leite ou 200 ml. Aqui nós temos 395 gramas de leite condensado, que refere a uma caixinha ou uma lata. E aqui nós temos 100 gramas de banana ou 4 colheres. Eu fiz essa medida porque eu cortei em modelas e medi pra vocês, tá? Então deu 100 gramas. Amassada. E aqui eu tenho bolacha maisena triturada, que nós vamos usar no final da receita. Essa daqui é quanto basta, tá bom? Aqui nós temos o açúcar refinado. Pode colocar fogo médio, que nós vamos fazer uma calda. Quando ela ficar uma cor de guaraná, é só desligar, tá? Aí nós vamos acrescentar outros ingredientes. Não deixa passar muito a calda, porque ela pode ficar amarga. Então tem que ficar assim mesmo, tomando conta. Então, ó, já chegou na corzinha de caramelo. Agora nós vamos acrescentar a banana. Aqui jogamos a banana. Já dá uma mexida e já imediatamente desliga o fogo. Agora nós vamos acrescentar o creme de leite. Mexe. Mexe. Aí na sequência, o leite condensado. Vamos dar uma mexida. Agora nós vamos ligar o fogo novamente. Até dar o ponto de brigadeiro de enrolar. Ó, se vocês quiserem usar pra recheio, o ponto já está bom, tá? Que ele tá fluido. Mas como nós vamos fazer brigadeiro de enrolar, então ainda tem um certo tempinho. Olha aqui, pessoal, já tá. Quando a gente abre um caminho e ele demora pra se fechar, ó, é porque o ponto já está ok. Acabou de sair do fogo, né? Despejei aqui. E aqui nós vamos fazer uma aderência com papel, com plástico filme, tá? E aqui nós vamos aguardar ele esfriar para depois modelar os nossos brigadeiros. Então, depois de frio, nós vamos modelar 12 gramas. Vamos colocar aqui na bolacha triturada. Mais um. Agora nós vamos passar pela bolacha. Vocês envolvam bastante a bolacha, pressione e coloque na forminha. Olha, esse daqui é um bico de pitanga bem pequenininho. Quem não tiver pode furar um saquinho, que dá certo também. Nós vamos introduzir e acabar com uma pitanga. Aqui da mesma forma, acabar com uma pitanga. Bem, pessoal, a massa pesou 460 gramas. Dá 38 brigadeiros de 12 gramas cada um. E usei também 60 gramas de bolacha triturada. E 4 gramas de doce de leite para o recheio e cobertura. E aí, pessoal, espero que tenham gostado dessa receita. Dê seu like, se inscreva no canal, ativar o sininho para receber nossas receitas maravilhosas como estas, tá bom? Um abraço a todos. Bom, pessoal, agora chegou a hora da verdade. Vamos usar uma mordida para ver o que tem dentro, hein? Hum! Que delícia! Só faltou o chantilly. Mas chantilly é inviável colocar porque ele tem problema de derreter, tá? E aí, pessoal, vamos usar uma mordida para ver o que tem dentro do 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 que tem dentro Obrigado.